No programa, vamos colocar a cidade em destaque. A população de Acorizal ganha um presente fundamental, principalmente em tempos de pandemia. Eu estou falando dessa ala aqui, dentro dessa unidade de saúde, que foi entregue pelo prefeito Benassi Lemes. Toda ela é equipada com monitores, com oxigênio. Ao todo, são seis leitos exclusivos para o atendimento da Covid-19 aqui no município. Aqui tem recursos também de emendas parlamentares do presidente da Assembleia, Max Russe. Ao todo, custou mais de 150 mil reais toda essa estrutura aqui. Eu conversei com o Max Russe, ele fala da importância dessa ação do prefeito aqui de Acorizal e o que representa isso para os munícipes. Unidade de saúde para o Covid, coloquei uma emenda parlamentar, a Assembleia ajudou com oxigênio, com tubos de oxigênio, enfim. Uma ação importante, dar uma tranquilidade a mais para o morador de Acorizal. A gente precisa estar apoiando essas ações e investir na saúde nesse momento é o prioritário. Eu tenho falado saúde e social. E aqui nós estamos fazendo investimento na saúde, na unidade, para poder atender aqui os pacientes. Com isso, chegarão menos pacientes em Cuiabá. Ajuda também o município de Cuiabá. E nós precisamos fazer isso no todo o interior de Mato Grosso. Já o deputado Carlos Avalones, que participou da solenidade, trouxe um presente para Acorizal. Um pedido antigo, uma reivindicação antiga. Ele fala sobre esse presente. É, na realidade eu fiz um compromisso com o prefeito Dema e com o nosso secretário Adão, de colocar uma emenda para comprar uma ambulância. Então eu vim trazer aqui os ofícios, que já está encaminhado, e daqui a pouco eles vão ter direito já a comprar a ambulância para atender aqui o nosso município de Acorizal, que é tão importante para a gente. Já o secretário de saúde do município, Adão Neponuceno, fala como irá funcionar essa unidade exclusiva para a Covid-19 aqui em Acorizal. Veja aí. O paciente vai chegar, vai ser recepcionado pela enfermeira, pelo médico, e se precisar de internação, nós temos a vaga, graças a Deus. Se puder acompanhar, uma instalação nova, moderna e preparado para receber as pessoas do nosso município e evitar que nós perca mais pessoas pelo Covid-19. É um trabalho com muitas parcerias das empresas, do governo do estado, da Assembleia, deputado Max, deputado, os deputados que nos acompanhou, e a comunidade que está aqui festegiando e torcendo para esse projeto dar certo, e já vai ficar, para sim, uma enfermaria para o nosso centro municipal de saúde. E para fechar, o prefeito Bener Lemes fala desse dia especial, desse dia de alegria para o cidadão aqui de Acorizal, com a entrega dessa unidade aí para tratamento da Covid-19. Veja aí. Esse aqui é o marco, vai ficar na história, quatro meios de gestão, abrimos três postos de saúde, fizemos a sala de Covid-19, e agora estamos construindo um posto lá na região da Serra. Nesses 30 dias, nós inauguramos mais um posto de saúde. E o mais importante, todo com ambulância dentro. E o mais importante, todo com ambulância dentro.